Hoje ela se encontra no Evangelho segundo, escreveu Mateus, no capítulo de número 15, vamos ler a partir do verso 1. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldizer a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém descer a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderei aproveitar de mim. Essas jamais honrará a seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e atentai. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são cegos, guias de outros cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco. Então, ele disse a Pedro, explica-nos. Então, lhe disse, Pedro, desculpe, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendestes ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca, deixa para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca, vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos. Blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Pai amado, no nome de Jesus, Senhor. Ainda em Tua presença, Senhor. Louvamos e glorificamos Teu nome. Por Tua bondade, Tua graça e Tua misericórdia, Senhor. Para Te adorar, nós vivemos somente para Te adorar. Oh Deus, nós queremos que dia e noite, noite e dia, até que o Senhor venha. O Senhor fará, Senhor, com que a nossa vida em Ti seja boa, perfeita e agradável. Oh Deus, então eu quero Te louvar por esse culto. Eu quero Te louvar, Senhor, por essa mensagem. Oh Deus, usa-me como instrumento para falar aos corações, Senhor, de meus irmãos. Oh Deus, no nome de Jesus, prepare o Espírito Santo de Deus, terra fértil, para que essa palavra possa brotar e dar frutos, Senhor. E dar muitos frutos em Ti, Deus amado. Somos gratos a Ti. Continue conosco. Todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Prazer enorme poder estar aqui nesta noite para ministrar ao teu coração a palavra do Senhor. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe. Para que mais vidas sejam abençoadas em Cristo Jesus. Nesta noite, iremos estudar um tema pouco falado. E quando o Senhor colocou no meu coração, até eu me espantei. Eu falei, ai meu Deus. Que tema? Abuso emocional. Ou então, abuso psicológico. É um tema pouco tratado na igreja. Mas que não é inexistente no seio das nossas comunidades. No seio das nossas famílias. Nos nossos trabalhos. E nos diversos lugares onde nós circulamos. E quando é que surge essa temática? Surge nesse diálogo de Jesus. E em alguns outros momentos. Jesus está conversando com os fariseus. Que vêm questioná-lo do porquê seus discípulos não lavavam as mãos. Porque era horrendo para o judeu. Porque significava impureza. E as pessoas impuras não poderiam ter acesso à presença do Senhor. E não era uma presença sequer real. Era uma presença no átrio geral. Porque o único que tinha acesso ao santo dos santos. Era os sacerdotes ou então os levitas. E isso não em todas as épocas do ano. Então os discípulos estão lá com Jesus também. Ouvindo os fariseus questionarem o Senhor. E o Senhor vai dizer assim gente. Vocês não entenderam nada. Não é o que entra pela boca que contamina o ser humano. Mas é o que sai pela boca. Porquê? Porque procede do coração. O que Jesus quer nos ensinar nessa noite. É preciso que você preste muita atenção. O que Jesus nos ensina neste texto e no outro texto que se encontra em Lucas no capítulo número 6. Quando ele diz que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas boas. É justamente o sentido de que o que nós ouvimos no nosso cotidiano procede do coração das pessoas que falam para nós. E nós podemos depositar essas coisas no nosso coração. Isso inconscientemente. O que acontece quando nós ouvimos outras pessoas falarem. Principalmente quando nós as ouvimos falar. Diálogos que carregam determinada emoção. Boa ou emoção má. Existe uma área no nosso cérebro que é chamada de coração na Sagrada Escritura. Que é o centro do ser humano. Que é o cérebro límbico. A parte emocional do nosso cérebro. Este guarda todas as emoções que nós vivemos. Então toda palavra carregada de alguma emoção boa ou alguma emoção má. É guardada neste lugar especial. Então quando nós no nosso cotidiano. Estamos na convivência com outros. Nós temos essa capacidade. Essa memória emocional. Onde guardamos aquilo que é bom e aquilo que é mal. E Jesus conversando com os fariseus. Eles estavam muito preocupados com a parte externa. Da vida. Ou seja, eles estavam mais preocupados com a aparência. E menos preocupados com aquilo que procedia do seu coração. E Jesus vai dizer assim. Esse povo. Assim conforme falou Isaías. Ele me adora com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está afastado de mim. Por quê? Porque aquilo que eles falam é mentira. É falso. Eles estão mais preocupados com aquilo que é a aparência pública. E não aquilo que é a vivência real em suas vidas. E estes muitas das vezes somos nós. Mais preocupados com aquilo que é aparente. E não com aquilo que é profundo. Aquilo que procede do nosso coração. E infelizmente. Aquilo que nós falamos. Gera vida. Ou então. Destrói vidas. A nossa palavra tem poder. E Tiago no capítulo número 13. Ele vai dizer. A língua. É como se fosse um grande incêndio. Ela tem a capacidade de destruir diversas pessoas. É através da palavra que Deus o Senhor criou todas as coisas. E nós também temos a possibilidade de criar vida por meio da palavra. Como temos a possibilidade de destruir vidas. Abuso emocional. Abuso emocional é a nossa temática de hoje. E eu gostaria que você preparasse o coração. Gostaria que você em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Dispusesse teu coração. Para ouvir a mensagem dessa noite. Abuso emocional. Parece que não. Mas acontece em nossas casas. Acontece em nossas empresas. Acontece na sociedade. No cotidiano. Todos os dias somos alvos desse abuso. É um abuso muito diferente do abuso físico. Por quê? Porque não deixa sequelas aparentes. No entanto, com o passar do tempo, você começa a se manifestar como uma pessoa que tem sido abusada constantemente. E como é que nós abusamos outras pessoas emocionalmente, pastor? Por meio daquilo que nós falamos. Existe uma questão chamada economia emocional. Quando alguém fala alguma palavra carregada de uma emoção má ou de uma emoção boa, conforme eu já falei. Você guarda isso para você. E talvez você, naquele momento que guardou, não se dê conta do que aconteceu. Talvez você nem note que você guardou para si aquela palavra carregada de maldição. Ou então aquela palavra abençoada. No entanto, isso dirige a nossa vida. Isso faz com que nós tenhamos sucesso ou então fracassemos na vida. Sério, pastor? Sim, é justamente isso. A parte límbica do nosso cérebro que conecta, que guarda as nossas emoções, ela antecede a nossa racionalidade. A própria palavra emoção significa emover. Ou seja, são as emoções que nos movem. A maior parte do tempo nós reagimos emocionalmente. Somente na sequência é que nós analisamos a nossa emoção lógica e racionalmente. Então nós vamos guardando, nós vamos acumulando dentro de nós todas as palavras que vão sendo proferidas a nós. Isso aonde? No seio de nossas famílias. Acontece muito entre os cônjuges. Marido e mulher, momento de briga. É um momento propício para que haja a economia emocional. O marido, brigado com a esposa, não consegue falar palavras brandas para ela. O que ele tem em sua boca são palavras que vão marcar a esposa a vida inteira. Você não consegue fazer nada mesmo. Você sempre foi incompetente. Meu Deus do céu, ninguém merece estar casada com você. São palavras como essas que Jesus vai dizer que procedem do coração e que verdadeiramente contaminam. Tanto aquele que fala, como aquele que as ouve. E talvez num primeiro momento essas palavras que não são abençoadoras, não façam muito sentido na tua vida. Mas com o passar dos dias, elas vão repercutir negativamente sobre a tua vida. Então quando forem dizer, você não é capaz, você não consegue fazer isso. Meu Deus do céu, você não tem culpa. O culpado sou eu que estou casado contigo. O que você deve imediatamente fazer é não aceitar essas palavras. Não aceite essas palavras de maldição. Porque primeiro, elas não são verdadeiras. Porque quem define você não é o outro. Em Cristo Jesus nós somos definidos a partir da cruz. E na cruz nós somos refeitos filhos de Deus. Na cruz nós somos refeitos sua imagem conforme a sua semelhança. Então a nossa capacidade não é medida por aquilo que os outros querem que seja certo ou errado. Não. Porque muitas das vezes essas pessoas que abusam emocionalmente de nós, eles querem se aproveitar. Eles não estão sendo realistas contigo. Isso acontece no seio de famílias cristãs sim. Com muita infelicidade. Isso acontece também no seio de nossas famílias. Mas não é o único lugar onde você está exposto ao abuso emocional. O abuso emocional ele pode acontecer também no nosso local de trabalho. Com palavras do tipo, você é incompetente. Você não tem capacidade para fazer nada. Meu Deus, você não dá conta de nenhuma tarefa. Tudo o que nós pedimos para você fazer, você não dá conta. E essas palavras vão sendo introjetadas e guardadas nessa memória involuntária que nós temos. E elas começam a condicionar a nossa vida. Não faz muito tempo que você está exposto a esse abuso emocional. Você começa a se sentir verdadeiramente incapaz. Você começa a questionar a tua incapacidade. Não é porque você não tem habilidades, competência e tão pouco atitude. Não. É porque você aceitou aquelas emoções que foram depositadas sobre você por intermédio de palavras destrutivas. Então, as palavras que outros proferem, elas têm basicamente três funções. Elas destroem você. Elas limitam você. E elas podem até vir a matar você. Quando você aceita essa carga emocional que está sendo depositada sobre a tua vida. Você começa a se limitar. Por quê? Porque você começa a acreditar que verdadeiramente você não é capaz. E não é uma coisa consciente. Não é uma coisa que você pode inicialmente controlar. Por quê? Porque está na parte que antecede a racionalidade no teu cérebro. Mas, conforme eu já coloquei. Você deve no Senhor negar esse tipo de palavras que é proferida contra a tua vida. É o diabo usando outra pessoa para limitar você. Para que não cumpra o teu destino profético. É o diabo usando outra pessoa para destruir você. Para denigrir você. Não é o que você realmente é. Você é significado na cruz. Então, esses abusos que existem dentro do nosso lar. Esses abusos que existem dentro dos nossos trabalhos, na nossa sociedade. Eles precisam ser rejeitados por você. Não aceite. Não aceite, não aceite de jeito nenhum, palavras de maldição sobre a tua vida. Não tome como se fosse verdade. E em algum momento da tua vida, se for parecer para você, que aquelas palavras estão te afetando, te limitando, te trazendo depressão, te oprimindo. Então, volte-se para a cruz. E na cruz, negue toda a palavra de maldição que foi proferida sobre a tua vida. Toda a palavra. E talvez nós, sejamos aqueles que tenham proferido palavras de maldição contra a vida dos nossos filhos. Dizendo que é burro mesmo. Nunca consegue fazer nada mesmo. Não tem capacidade. Não vai a lado nenhum. Desse jeito você vai terminar o mal. Talvez você seja essa pessoa na vida dos outros. A palavra do Senhor, para você nessa noite é, pare hoje mesmo de agir desse jeito. Porque isso não só contamina a outra pessoa, como destrói você também. Desse jeito, você está mostrando que do mau tesouro do teu coração, você está tirando coisas más. Você está mostrando que você não tem o caráter de Cristo. Então, volte-se para a cruz você também. Reconcilie-te com o Senhor. Negue. Não aceite que o diabo use você para destruir outras pessoas. Não aceite que o diabo use você para limitar teu cônjuge. Não aceite que o diabo use você para limitar o potencial dos teus funcionários. Através daquilo que você fala, você pode instruir, você pode repreender, você pode capacitar, você pode confortar. Mas o importante que você compreenda, é que não é só o conteúdo da tua fala. É acima de tudo, a forma como você fala. É acima de tudo, o estado emocional em que você se encontra. Muitas das vezes o nosso estado emocional não é propício para conversarmos sobre todas as coisas. Não é propício. Então, é necessário que você se examine. É necessário que você examine o teu estado de espírito. Você está triste. Você está irado. Você está angustiado. Porque dependendo do teu estado de espírito, você pode transmitir uma mensagem carregada de uma emoção boa ou de uma emoção má. E isso prejudica a quem? Prejudica a você. Porque você peca quando amaldiçoa. Tiago vai dizer que não é possível que de uma mesma fonte possa jorrar água boa e água má. Não é possível. Então, se você está procedendo desse jeito. Proferindo palavras que não são abonatórias. Palavras que não são abençoadoras sobre a vida de teus filhos. Sobre a vida de teu cônjuge. Então, provavelmente, você esteja afastado do Senhor. E é isso que está destruindo o teu casamento. É isso que está destruindo o relacionamento com os teus filhos. É isso que está fazendo com que a tua empresa seja menos produtiva. Você pode se comunicar com os teus familiares, com os teus parentes, com os teus funcionários. Sim. Você pode se comunicar da melhor maneira possível com eles. Mas é necessário que você avalie o teor do conteúdo. O que você está passando para outra pessoa. Porque isso pode destruí-la. Ou então abençoar a vida dela. Então, nessa noite, é necessário. Que vocês em família. Sentem, conversem, examinem uns aos outros. E avaliem o quão benéfica ou maléfica tem sido a vossa comunicação. E é importante que você compreenda que não é só o fato de melhorar a comunicação. Não. Jesus diz que o que nós falamos procede do nosso coração. Porque a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio da palavra do Senhor. Então, verdadeiramente, iremos abençoar aos outros. Se nós temos relacionamento com Deus, o Senhor. Se nós temos vida no secreto. E verdadeiramente vivemos conversando com o Senhor. Então, nós saberemos falar com o outro também. Então, se você não está conseguindo se comunicar de forma saudável. Não está conseguindo com as tuas palavras abençoar a outro. Então, provavelmente, você esteja longe do Senhor. Então, provavelmente, você esteja longe da palavra e da vontade de Deus, o Senhor. Então, volte-se para Deus, o Senhor. Reconcilie-te com Ele. Acerte o teu discurso. Acerte o teu interior. Deixe o Espírito Santo de Deus limpar o teu coração. E, acontecendo isso, verdadeiramente, o teu relacionamento será restaurado. Saiba que está em tua posse. A habilidade de destruir ou então a habilidade de construir vidas. Está em tua posse. Está sob a tua responsabilidade. E você, que tem sido o alvo de palavras de maldição, de palavras não abonatórias, negue. Não aceite. Quando você ouvir uma, não introjete e fica por isso mesmo. Não. Não aceite em nome de Jesus. Porque isso vai destruir você. Isso vai limitar você. Isso vai levar você à depressão. Isso pode até matar você. E talvez você diga, mas pastor. Eu já estou nessa condição. Meu esposo, ele não acredita nas minhas capacidades. Meu esposo não acha que eu possa ser uma mãe melhor. Que eu possa ser uma gestora melhor do nosso lar. Ele não acha que eu possa conquistar e me realizar pessoalmente. E isso me entristece. Isso tem levado eu a me fechar. A me retrair. Porque eu acredito no que ele fala. Ele é a pessoa mais próxima de mim, afinal. Talvez você já esteja nessa condição. Talvez você já tenha sido abusada e já esteja colhendo frutos desse abuso. Que você quebre toda a maldição que foi declarada sobre a tua vida. Em Cristo Jesus é possível que você anule tudo que teu esposo, teu patrão, teus pais falaram sobre você. Isso não precisa necessariamente condicionar a tua vida. Você não deve aceitar nunca. E como que você quebra isso aos pés da cruz? De joelhos negue, negue, não aceite, não aceite e quebre em Cristo Jesus. Porque você é capaz sim. Porque o Senhor disse que você tem capacidade. Ele não te criou para fracassar. Ele te criou para que você tenha vida e vida em abundância. Então não deixe que os outros condicionem você. Não deixe que os outros condicionem a tua vida. Você pode e pode ir além. Você pode e o Espírito Santo está ali todos os dias para te capacitar. O Espírito Santo está contigo todos os dias para te levar além. É importante que você saiba que essas palavras de maldição proferidas contra a tua vida são como veneno. Que só morre quem toma voluntariamente. Então se você não aceitar, se você negar, se você quebrar o ciclo. Você verdadeiramente vai começar a viver uma vida e essa em abundância. Outra coisa que você precisa fazer é estabelecer limites. Limites que ninguém deve ultrapassar. Nem você e nem as pessoas ao teu redor. Estabeleça limites. Então tenha princípios, tenha valores que você guarda, que você respeita. Porque se você não se respeitar, se você não tiver princípios e valores a serem guardados na tua vida. Então ninguém vai respeitar você. Ninguém. Então se respeite, se ame, honre a você mesmo. Tenha claro aquilo que o teu esposo nunca deve dizer para você. E quando ele dizer, tenha a coragem de dizer assim, amor, em nome de Jesus. Que esse tipo de discurso não se propague na nossa casa. Porque desse jeito você me destrói. E se eu for destruída, ah, o nosso casamento será destruído. E você será destruído também. Porque aquele que abusa não tem consciência dos seus atos. Aquele que abusa emocionalmente não sabe que pode respingar para ele. Não sabe que isso pode inibir de vocês terem uma vida extraordinária enquanto família. Então você, que sabe o que está vivendo. Você, que tem sido abusada. Dê um stop nisso. Uma palavra simples para você. Uma palavra que Jesus dá uma deixa para nós refletirmos. Quando ele nos lembra que nós ouvimos com o coração. Você ouve com o coração. Mas você tem a possibilidade de aceitar e negar o conteúdo daquilo que você ouve. Somos chamados em Cristo Jesus. A gerar vida com as nossas palavras. Então seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. É verdade que não vamos saber nos controlar sempre. Então estabeleça para você um padrão. Você está irado? Você está bravo? Você está decepcionado? Não fale ainda. Espere um pouquinho mais. Converse no dia seguinte com calma, com tranquilidade, com serenidade. Para que você não fira o teu cônjuge. Para que você não fira o teu filho. Para que você não fira os teus funcionários. E essas feridas, elas podem não ser manifestas no curto prazo. Mas no longo prazo, elas condicionam a nossa vida. Então você que nos acompanha, você que talvez tenha sido o alvo desse tipo de conduta. Você tem o apoio da equipe pastoral dessa igreja. Você que nos acompanha agora, você que vai nos acompanhar em outro momento. Se precisar de ajuda, procure. Não permita que continuem abusando de você. Porque depois do abuso psicológico, vem o abuso físico. E se você não der um stop hoje. Talvez você não tenha a capacidade de fazê-lo em outro dia. Em outro momento. Então, pare hoje em Cristo Jesus. Que Deus o Senhor continue a te abençoar. Que Deus o Senhor continue a te dar graça. Que Deus o Senhor te dê a capacidade. De se regenerar desses abusos psicológicos. Que estão destruindo você. Que estão limitando você. E que talvez iriam matar você. Mas em nome de Jesus, eu declaro vida sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai sair desse mar onde estavam mergulhando você. Desse mar de perdição. Nesse mar de morte. Em nome de Jesus, o Cristo, você irá sobressair. Pai, no nome de Jesus, eu dou graças a ti por tua bondade. Por tua graça e por tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, é a tua palavra, Senhor. É a tua orientação. E eu sou apenas teu servo. Ministrei, Senhor, ao meu coração. Estou ministrando, Senhor, ao coração da tua igreja também. Oh Deus, que verdadeiramente haja mudança de atitude por parte daqueles que estão abusando, Senhor. E também por parte daqueles que estão se deixando abusar, Senhor, Deus. Espírito Santo de Deus, tome cada coração e trate, Senhor. Cure as feridas que foram criadas. Oh Deus, pelas palavras de maldição proferidas, Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus, através do teu Espírito Santo. Vá trazendo, Senhor, autoestima pra aquelas pessoas que tinham deixado de se amar porque foram proferidas, Senhor. Palavras, oh Deus, que denegriram a sua autoestima, Senhor. Oh Deus, gera a vida, Senhor. Gera a vida. Gera a vida no nome de Cristo Jesus.